Bem pessoal, estamos aqui no bairro de Casa Caiada e vamos sobrevoar o canal do Fragoso até o início da obra que é na PE15. Vamos lá pessoal, pessoal se inscreve aí no canal, deixa o like, faz o comentário que esse é o combustível para a gente produzir mais vídeo para vocês. Agora vamos ao vídeo. Fragoso 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri